E aí, rapaziadinha, tá começando mais um vídeo do moleque mais pesado de São Paulo. Chega de enrolação, como vocês sabem, porque eu tô gravando só o álbum do Nisse Rig. E agora eu vou gravar a faixa 7, tá ligado? O nome da música é Noite Paulista, tá ligado, rapaz? Vamos gravar esse rack que foda, porque essa aqui é o álbum, né? Não é aqui, não é o videoclipe não, tá ligado? Porque o videoclipe já foi lançado e aqui é o álbum do Tubarão. Não, Tubarão, do Mandrake, né? Mandrake, nossa. Você é o bichão mesmo, hein, dois? Noite Paulista, ampliando as vistas Se o assunto for resumo, job e bandeira 4M aplica, maloqueiro, mídia, nós que tá Um salve, liberdade, pro parceiro PH Ela brisa no que eu tô pensando Consumindo, avaliando, vivenciando No resumo vou lucrando com os cafetas lá da norte Baby, baby, a palavra remoada é muito forte Até rimar com a parte e o parque vem com cara de serim Assim, gosto de puta de uísque de gin Só bomba de ice, não fumo um finim Gosto assim, joga pra mim Instito do Mandrake, sempre é contagem de Eu não vou nem rogar de poche Que a quantidade de piranha que eu pesquei Só cabe na minha velada Fogo no forte, só sacanagem vem sem manha Porque se for pra atrasar, nós vai brecar, tá bom? Pela passada, ela sabe, o menino é caro Pelo brilho do cordão, ela enxerga meu ouro Pela picadilha, o gordinho é milionário E não se esqueça que a humildade é meu tio Já bate, faz o coração dos maloca bater errado Mas eu tô malato que esse tipo aí Eu boto com tesão só pra esvaziar meu saco Coitada da tarada que quiser Calanjo não para, nós só dá um tempo Elas tá com fogo e nós tá com vento Hoje a nossa face ficou o momento Cês nunca vai prender os meus pensamentos Os boy aprendendo com mão, nós só viveu a rua As pátio igual já de picô, tá vindo semi-nua Pra me vingar da escravidão com as brancas hoje é cua Eu sou artista, mas a cor é breque de viatura Eu vi lá, sua filha na foto do foco do show Eu vi lá, eles não querem ver preto vencedor Eu vi lá, você querendo ser tudo o que eu sou Eu vi lá, os 4M não é crime e se eu Mano vai se assustar, quando viu o menor passando na quebrada com alto óleo que branca Interior tudo vinho, igual drink da dama Tô na indecisão, onde levo ela pra jantar Se for bozinha na sultão, olha lá no ponto A Cê quer ver as estrelas no melhor paladar Seu cheiro é framboesa, faz se apaixonar Mas depois de seu penteola, já bati a prata na cara da bebê Que se acha pros amigos, né? No OnlyFans, vários assinam a desejar até cobiça Eu vejo tudo ao vivo, sei que sou rei das mulher Pico sujo, pula alto, até se pernil Vem boy, um forte abraço, esse corre bem mais que o seu É o sushi que grita muito, nós é limpo e anda muito Se eu tenho dois ouvidos e uma boca, eu mais escuto Eles falam mal, quer andar junto com o lock, não me misturo Nós é 100% certo Gosto de puta, de uísque, de gin Só bomba de ice, não fumo finim Gosto assim, joga pra mim Instinto do Madrax, sempre é contagem de Gosto de puta, de uísque, de gin Só bomba de ice, não fumo finim Gosto assim, joga pra mim Instinto do Madrax, sempre é contagem de É revoado ou putaria, o nome sei que escolhe Passa minha quantia que hoje só tô no recolhe As ordinárias mole, bem crazy de gole Quem fala mal de nós as próprias palavras engole Invejoso só se morde, ao ver os 4M Passa, se não tem habilidade então assiste nós jogar É que de alguns tempos pra cá Tá tudo uma maravilha e só tende a melhorar Os mesmos moleque que passou necessidade Hoje a realidade é diferente Pouca vaidade, lança algumas tatuagens Alguns carros da garagem, 30 no dente A beat fala que é miragem Eles tentam a pilantragem Mas não aguenta bater de frente Eu tô vivendo a sacanagem Todo dia, hidrambassagem, impossível ficar carente Quatro lindas, querendo viver comigo 4M tá na pista, junto com os menor perigo E tá falando, a gente se diverte Vara sobe, vara densa, picadilha de bandida Tá louca, eu viro chefe O trem carregando o top, então se envolve Vem com a sua chama que eu vou conduzir no top Elas querem que eu pego forte E quer várias vezes Um dia brota só, ela no outro vem com mais três Noite paulista, jovem bebê Querendo tá no pinhão com os maloqueiros Melhor comida, pode escolher Eu vou pagar, em seguida vem você Gosto de puta, de uísque, de gin Só bomba de ás e não fumo um finim Gosto assim, joga pra mim Instito do Madrax, sempre a contagem de Gosto de puta, de uísque, de gin Só bomba de ás e não fumo um finim Gosto assim, joga pra mim Instito do Madrax, sempre a contagem de Gosto de puta, de uísque, de gin Só bomba de ás e não fumo um finim tá ligado que tipo tá crescendo bastante no funk mano os caras sobre esse tipo o cara tá junto com os monstros tá ligado o wig Ariel tá ligado os MC tipo mais foda tá ligado do topo acima e é isso aí mano porque os caras tipo tem um talento tá ligado tipo tá crescendo sem empresa passa por cima de ninguém daquele jeito então se você curtiu seu react foda e seu like inscreva no canal quero repetir muito obrigado todo mundo que tá comentando que esse canal porque o meu cara tá crescendo bastante mano sem precisar passar por cima de ninguém porque eu gosto de sempre agradecer a deus e sempre essa motivação tá ligado porque eu tenho um sonho de vencer crescer no canal e motivar pessoas que tem um sonho tá ligado aquele jeito porque eu sou assim tá ligado ó eu gosto de gravar o vídeo tomando meu caldo de bode porque eu sou alegre tá ligado que é isso aí rapaziada se você curtiu esse react desse celular que bora uma próxima porque você que já foi e tipo um álbum então não pode enrolar mano porque é uma é só aquela sequência tá ligado nervosa e aí o que o igreja tá pensando mano eu não sei mano eu não sei o que ele anda pensando entendeu macho no guia bora para a próxima eu tô no meu corte fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que